DJ a molequezinha que eu vi Novinha, quando eu proceder que eu vou mandar pra tu Novinha, quando eu proceder que eu vou mandar pra tu Vem sentando com a pepeca em cima do meu pulo Vem sentando com a pepeca em cima do meu pulo Novinha, quando eu proceder que eu vou mandar pra tu Novinha, quando eu proceder que eu vou mandar pra tu Vem sentando com a tequeca em cima do meu peru Vem sentando com a tequeca em cima do meu peru É o bicho